Júlio Tomé da Silva, eleito no dar coordenador, comissão instaladora desterrado de Atahuru e município Baucau. Coordenador eleito, comissão instaladora desterrado de Atahuru, Júlio Tomé da Silva e a primeira conferência municipal, ele realizou sábado, fim de semana, e a sala no apuramento do município Baucau, Ateten. Se esforço, ele estabelece a estrutura quida e a suculima não recensei a posto administrativo, antes de realizar a conferência nacional e a fula em Júlio Tinané. Júlio afirma atuir plano de estabelecimento estrutura quida e atuaria a organização resistência, tamba autor desterrado Atahuru Partida, o seu processo luta com o RACICAN. O plano é atuar, mas primeiro, tem que atuar a estrutura e a posto administrativo. O objetivo final tem que fazer a organização, mas não é sombrinha, mas não é conselho de veteranos. O resultado da conferência aqui da municipal, maioria congressista se representa a lista, o membro do rei Sinualo, representa o seu posto administrativo na conferência, e o nosso congressista Ramon Tuklen Limanolo Ressinится, de que participam na conferência nacional. Sim, obrigado a todos, Mário Pedro Bardetelli.